Você falou, quando você falou de aproveitar a questão dos profissionais formados no município das ciências agrárias, eu imagino o seguinte, que um ATE, ela não é só ciências agrárias, ela tem que ter uma equipe multidisciplinar. Verdade. Então, a gente precisa ter um pedagogo, um social, entendeu? Tipo aquele Reda que fizeram naquele tempo, lá que eu trabalhei na região. Então, tinha as equipes multidisciplinárias, tinha o veterinário, tinha o agrônico, tinha o técnico, tinha o social, tinha o pedagogo, entendeu? Então, a gente pode tirar ciências agrárias. Eu acho que a gente poderia, sim... Uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar, entendeu? Uma equipe integrando os jovens formados. Eu não sei como é que a gente colocaria aí, mas... É. Ô, moço, pedir o café e o pão de uma vez só não dá, não. Vamos pedir um, depois pega o outro. Não, tem que pedir tudo para ver se vem pelo menos um. E o Paulão? Você está de boa aí nas Caraíbas, mas... Quem sabe de minha vida é a Luciana aí, ó. Segundo ela é que ela sabe. Ó, Arinaldo e Paulo. Não, é brincadeira, não. Os dois. Boa tarde, desculpe. É igual o filho de pego, né? Rapaz. Eu estou aqui, eu estou de atestado médico e estou trabalhando, não foguei um dia. Estou com o pé aqui na cadeira, não posso nem pôr o pé no chão. É desse jeito. É, estou com suspeita de coronavírus, mas... Vamos fazer um teste daqui a pouco, mas não estou sentindo nada, mas nós estamos aqui. É, dois. Paulo, aí não só nada na barragem, não. É só... A gente é pauleira mesmo. Os dois extremamente sobrecarregados. Como a gente queria, hein? Concurso municipal e estadual para estar junto de todos vocês. Isso é para ser... Era para ser ontem, Lu. Eu falei sobre isso de manhã, porque é complicado demais. Vamos falar aí, porque a nossa colega está com dificuldade de formular a proposta aí. Bora ver. Promover a realização de concurso público com vagas para empresas estaduais de até e prefeituras municipais dos 417 municípios da Bahia, integrando os jovens formados de diversas áreas. De diversas áreas. De diversas áreas. Não sei se a gente abre aí e coloca... Para... Não sei se... Abre um parênteses. Abre um parênteses para a formação das equipes multidisciplinar. Aguenta o destino, sim. É... Aí você bota assim... Abre um parênteses e coloca só assim... Equipe multidisciplinar. Eles entendem, né? Equipe multidisciplinar. Nós temos quantas propostas aí já, Lu? Dezoito. Dezoito. É. Era bom a gente... A gente precisa de doze, né? Mas a gente pode levar para lá pelo menos quatorze e ver a votação. Não sei. Bora ver aqui. Porque vai ter... Se a gente tivesse um tempinho maior, para a gente olhar uma por uma, porque uma vai fundir na outra. É verdade. Quem vai explanar lá no grupo lá, Lu? Eu acho que é essa, né? É Edson Júnior, né? É. Oi, gente. Oi, Edson. Arinaldo, Claudio, todo mundo. Gleuson. Essa primeira aqui, vocês não concordam que é do eixo 2? Não porque é cadeia produtiva, política pública, mas é sobre o eixo 2. Eu acho que essa daqui a gente não precisava deixar aqui nesse eixo. Eu concordo plenamente, Lu. Porque produção, eixo 2, eu acho que ela seria lá. Pode suprimir. É verdade. Ok. Aí a próxima. Decentralizar até... Essa daqui eu achei confusa. Decentralizar até instituições governamentais e não governamentais, onde possa haver representantes da instituição nos âmbitos municipais. Contando ainda com a colaboração popular, fim de monitorar os serviços prestados pela instituição contratada. No caso, essa daí engloba o concurso público. Isso. Isso, isso. Engloba porque... Ótimo. Né, Edson? Oi, Luciana. Então, acho que essa também pode suprimir. Estudo técnico das particularidades de cada município para inclusão nas linhas de crédito financiadas pelos bancos. Esse daqui também é eixo 2, porque é crédito para a política pública. E agora, se aí diminuir assim, vai diminuir muito, hein? Mas é eixo 2. Tem crédito para a política pública também. Eu acho que aí está tendo uma proporção de informações. Eu acho que a gente poderia melhorar aí essa situação, porque a questão de crédito financiamento está direcionada ao financiamento dos agredidores. Mas a gente poderia colocar alguma coisa voltada para assistência técnica, especificamente no que é particular. Isso é financiamento para a fé, né? Isso deve dar as particularidades de cada município para inclusão nas linhas de crédito financiadas pelos bancos. Para a fé, no caso? Não, essa aí está direcionada ao financiamento bancário, né? Pois é. Aí, essa daqui está a ser mais para a Pronap. Por isso, eu falei que Pronap é o eixo 2. A nível de montamento, talvez, eu queria aí colocar assim, né? Avaliar o volume de crédito destinado à agricultura familiar ou uma coisa dessa linha, né? É... É... É tipo, 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 é tipo... É tipo, 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 é tipo Edson, tu chegou Eu vou pegar meu cachinho ali de comida Minha marmitinha Porque senão daqui a pouco eu tô Tô passando mal Porque eu não almocei ainda não Viu? Eu vou só pegar Esquitar minha marmitinha e volto pra você Pra cá, eu vou comer aqui, viu? Só vou falar Mas vai vir aí A pedindo Viu? Se a gente poderia melhorar Essa questão aí também No financiamento aí De outra questão Muito obrigado aqui O acesso ao crédito Nos municípios Para a maior inclusão De aditores familiares Nas linhas de crédito financiadas pelos bancos Isso é também um importante papel do atrévio Mas eu acho que essa pergunta aí Foi outra coisa que eles queriam Fazer Pergunta não Esse questionamento aí Eu acho que esse financiamento aí Seria pra... Como é que é? Ô Edson, o Gleu não tá falando aí Deixa eu ver Que eu não tô conseguindo vê-lo E aí, Gleu? Não Eu acredito que quem O município que manifestou Esse questionamento aí Seria mais no sentido de financiamento Dá até pelos bancos Não Por exemplo, de infraestrutura Não sei se seria isso Se quiseram perguntar Se quiseram questionar Realmente pode ser Entendi o que você tá dizendo agora Que os bancos entrassem Como agentes financiadores Do próprio atrévio Da infraestrutura E isso, por exemplo Não lembra que o governo federal Tava lançando O governo federal não Não lembro qual foi Eu não sei se foi o tópico O MDA Que criou um programa De financiamento Do técnico Que, por exemplo Trabalhava com Com transporte público Aliás, com o transporte dele, né? Que aí ele poderia financiar Por exemplo, se eu trabalho com o carro próprio Ou trabalhar Eu queria modernizar a frota De transporte que eu trabalho No dia a dia, né? Ele poderia ir lá financiar Desde que isso fosse voltado Para a questão da terra Entendi Sabrinha, você também está querendo Colocar alguma coisa? Eu só queria Sugerir que no lugar de melhorar Financiamento Trocasse por aumentar Uma vez que ele já existe Ô, Gleuço Edson, Paulo Oi Desculpa aí a demora A internet está horrível Mas gostaria de Acrescentar alguma coisa No que já está colocando aí Essa questão De os bancos Poder entrar Os bancos públicos E, sei lá Talvez até Outros bancos também No sentido de Ajudar Porque Estamos pedindo financiamento Da Aten Porque o que falta Na verdade é recurso Não se realizam os concursos Não se realizam a chamada Porque não tem dinheiro Então falta recurso Para financiar Para voltar a atenção Para essa área E a gente sabe que Os recursos públicos São canalizados Para várias áreas E, infelizmente, a agricultura Ela é, digamos assim Deixada um pouco de lá Não se prioriza Então, eu vejo que os bancos Que é quem também tem dinheiro Poderia, sim, entrar Nessa parceria de financiamento Nessa questão da estrutura De veículos De equipamentos De combustível Aí você tem computador GPS Moto Enfim Não basta só o concurso Eu passei num concurso Em 2013 E pedi demissão Porque eu estava pagando Para trabalhar Eu usava minha moto Meu computador Pagava combustível Pagava alimentação Aí Naquele tempo O salário era 700 reais No final do mês Me sobrava 300 reais Mas eu ia passar fome Com a minha família Eu vou ouvir Eu vou ouvir Beatriz Então, seria o que? Então, seria o que? Monitorar E garantir Que esses recursos Gerassem Inclusão Na linha crédito Financiada Pelos bancos É isso? Dentro do monitoramento O papel de monitorar O ATR Seria Seria Eu penso assim Eu poderia ficar assim Um pouco E garantir Aumentar Os recursos Através De uma visão Nas linhas de crédito Financiadas Monitorar E aumentar Através O sucesso Oi Eu acho que é assim Está vindo, Edson E financiamento Para o fortalecimento Das instituições E monitoramento Dos serviços De ATR E incluir também A ATR digital A gente tem que falar Nesse eixo A gente tem que incluir A ATR digital Então Garantir Orçamento E financiamento Para o fortalecimento Das instituições E monitoramento Dos serviços De ATR Orçamento E financiamento Para o fortalecimento Das instituições E monitoramento Dos serviços De ATR E também Da ATR digital Alguma coisa assim Ô Lu Não teria que garantir O aumento Do orçamento É porque Ligação aqui Eu não te ouvi Pelo celular Quando liga A gente fica sem ouvir Ó Garantir o orçamento Segundo a colega aí Que falou Já tem o orçamento Ela quer dizer o seguinte Que tem que ter o aumento Desse financiamento Então seria garantir O aumento Desse orçamento Aumento do orçamento Gente Concluiu não Ela Ela Eu acho que Devia ter mais um tempo Para a gente Então Mas lá no outro grupo Lá no outro grupo Edson vai apresentando E a gente E aí vai colocando Talvez você pode Colocar O Edson Coloca assim Edson Coloca assim Provou e garantiu Orçamento E tem orçamento De recurso Através da inclusão Nas linhas Que possa ser financiada Pelo banco Isso E Proposta para garantir Orçamento E financiamento De recurso Através da inclusão E linhas de crédito Pelos bancos Deixa eu ligar Para a sala de Bia Eu acho que a pessoa Com 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 a ideia Pode Digitar no chat E Bia vai lá Copia e cola É Verdade Perfeito Viu Cláudio É porque aí ela só vai lá Copia e cola Porque quem está com a ideia Na cabeça é fácil de escrever Bia está sem áudio Isso mesmo Ô Gleuson Faz a proposta Coloca no chat E aí Bia escreve Bora passar para outra Permanência dos polos Da Bahia Até nos municípios Decentralização Do serviço Importante Ter funcionários Da Bahia Até em todos Os municípios Da Bahia Meu sinal caiu aqui Acabei tendo um problema Mas já estou de volta Beatriz Você me escuta Ô Bruno É Bia está sem áudio Viu gente Os computadores Para a pessoa que está com a ideia Formada Na mente Digitar no chat Bia vai lá Copia e cola Deu para certo mesmo Fala no grupo de Lu Que o link Para a sala principal Eu coloquei No chat Ô Lu Eu lhe entreguei lá Para Josimar Diz que é você Que não quer voltar Para lá Viu Bora minha filha Depois nós vamos fazer lá Senão Vai causar mais ainda Ô Bia Você podia me mandar Aqui no WhatsApp Para mim já ir também Preparando né Neto Para levar para lá Gente ó Uma coisa que a gente Não pode deixar passar Monitoramento A gente bota mais para o fim Financiamento Fortalecimento É mais para frente As propostas principais Tem que ser as primeiras A gente tem que deixar isso Claro Só falta a gente Ô Lu Leia a proposta 9 Veja se ela não tinha Que ir mais para o começo Aí Lu É porque eu não consigo Passar não Só Bia É só Bia É Fortalecimento E aparelhamento Das instituições Já tem Investimento técnicos Profissionais Efetivando Para atender os municípios Na agricultura familiar Através de concursos públicos Com equipamentos E condições dignas Para os técnicos do campo Tem como Implantação do Sinha Então é muito bom Ela é muito completa Então acho que ela devia subir É A gente colocou também Dessa parte de Concurso público Nos 417 municípios Que deve ser a primeira E tanto concurso Para as prefeituras Quanto para A entidade estadual Já tem Essa décima A gente podia colocar Estruturação Das instituições De Ater Com investimento Técnico-profissionais Efetivando-os Para atender os municípios De agricultura Importante Luciana É Comigo Só mais um pouquinho Eu acho que tirava Fortalecimento Aparelhamento Colocava Estruturação Das instituições De Ater O que vocês acham? O investimento Técnico-profissionais Efetivando-os Para atender os municípios Da agricultura familiar Quanto mais falar De concurso Essas coisas Mais importantes Porque para a gente Consolidar A gente precisa realmente De um concurso público Foi bem colocada A palavra aí Estruturação Na 9 Acho que está ótimo Luciana Para a gente voltar Que não vai dar Para a gente ver tudo aqui Mas era bom A gente ir para lá A gente focar Nessas De financiamento Fortalecimento Colocar em cima E monitoramento Para baixo Entendeu? Entendi Entendi Deixa o monitoramento Como o último tópico Não é isso? É, eu acho As últimas propostas Mais para monitoramento Pronto Deixa eu ver Se eu consigo acessá-la agora Eu deixo Através de veículos E equipamentos Através de veículos É importante mesmo Porque como é que a gente Tem um veículo Para atender A 24 municípios Geral, né? Ô Lu, tem Deixa eu perguntar Tem alguma coisa A respeito A questão de Estruturante Alguma questão Que diz respeito A recursos Para experimentos Inovações Tecnológicas Essas coisas Pesquisa Que isso É muito importante Na questão do ATÉ Entendeu? De você experimentar Comprovar Provar Ou então Que você tem que ter A prova Ou que ela é positiva Ou que é negativa Se é uma coisa boa Se multiplica Se não é Acaba Entendeu? E dentro Dessa questão Tem que ter recurso Não como é que se faz Como é que se faz Um campo Isso que você está falando É importante E eu acho também Importante Complementar isso Com a questão Tanto de pesquisa Quanto a questão De fomento Às vezes a gente tem Tantas práticas interessantes Que a gente pode estar Aplicando no ATÉ E recurso Baixo recurso Como um galinheiro Uma horta econômica Alguma coisa E muitos agricultores Não conseguem aplicar Se tivesse um acesso De fomento Para investimento Nessas unidades produtivas Familiares também Seria importante Exatamente Eu falo Enquanto ATÉ Mesmo Enquanto técnico Enquanto entidade De ATÉ Por exemplo A antiga IBDA Eu presenciei Ainda No início Dos anos 2000 Tinha área De experimento Para várias culturas E várias Ideias produtivas Onde se buscava Apensoamento técnico O que é que a gente A gente está esperando O que é que a gente Está esperando O que é que a gente Está esperando O que é que a gente Está fazendo Nessinho 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 O que é que a gente Ô gente Nessinho está aqui na sala Falando que lá parou Esperando o nosso grupo E agora Eu falei Vai no grupo 2 Primeiro Mas eles Estão aguardando a gente Estou tentando acessar Aqui Luciana Eu vou começar A apresentação Eu sugeri a eles Apresentar primeiro O grupo 2 Porque é o grupo 1 Que a gente Não concluiu Porém Eles estão solicitando Nossa presença lá Olha só Eu acho que está faltando E é só concordando Verbal Deixa aí As pessoas fazendo isso E o restante vai falar O problema é que a gente Vai ter que levar Essas propostas Apresentar É muito sérias Aí em segunda Danilo veio Me surpreendeu E em terceiro Primeiro veio E arrependou Porque Primeiro é diferenciado Primeiro já Estou Conferência Realmente Pou no coração E aí gente Gente eu estou conversando Com vocês e estou almoçando Viu fazendo duas coisas A mesma coisa Luciana Eu também estou acessando Aqui a outra reunião Como a gente também Precisa A gente precisa Ouvir lá Os outros eixos Porque também São eixos De todos os municípios Talvez a gente Pudesse voltar Com as propostas Da forma que estão E lá Com essa Sim Um fato De colocar As palavras Eu acho Dizendo Da administração Toda a organização Dessa Pré-conferência Que realmente Também Para as pessoas Que começou Eu acho Eu acho mais importante A gente tentar Ficar aqui logo Porque senão A gente não fica Nem lá Nem aqui E atrasa lá Atrasa aqui É mais complicado A conferência Está acontecendo Porque ele entende Cada um Né Ou seja Nós somos A conferência Oi gente Só para a gente conseguir Entender aqui melhor O tópico de financiamento Está fechado já Pela leitura Que foi feita Eu acredito Que sim E aí Tem aquela importância De estar levando Essas propostas Lá para o início Conforme o Luciano Falou, né Ótimo Isso Isso eu já coloquei Aqui nos documentos Eu puse no chat Oi Iglesias Eu puse a proposta Lá no chat Sobre financiamento Eu coloquei Como o primeiro Sobre financiamento Bia deve ter colocado Bia deve ter acrescentado Então é o jeito A gente ir Porque Bia deve apresentar Na outra sala Agora, né A versão que Bia Me mandou aqui Eu estou com ela aqui Luciano Eu coloquei Financiamento Fortalecimento E por último Monitoramento Certo Monitoramento Ficou só esses quatro Aqui mesmo Eu vou pedir Vou pedir para a Bia Imprimir Eu fico na mão Eu consigo ler Para você A gente da sala Tem a dificuldade Da leitura Porque também Não aparece toda hora Com as mudanças Que teve Então fica difícil A gente vai para outra sala Já gente Ou falta acertar Alguma coisa aqui Por mim Nós já iríamos Para outra sala Pronto Testra A gente vai ter Mas A gente vai ter Corr E aí A gente vai ter theorem E aí Senão E aí Lu, veja aí como fazemos. Lu, veja aí como fazemos. Lu, veja aí como fazemos. Lu, veja aí. Lu, veja aí. Lu, veja aí. Lu, veja. Lu, veja aí. Lu, veja aí. Lu, veja aí.